E aí E aí E aí E aí E aí Gente tá bugado aqui tá Galera Oi galera E aí 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 Eu tô presa por causa de você Ah Seu lixão eu tô presa agora por causa de você Deita Também Que coragem Vai logo Eu vou fechando as portas né Vai fechando as portas Cadê? Vai não contar Ah não Eu achei que era um contato Cadê? 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 Mas tem um guia que tem aqui Cadê? 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 Tem alguém que tem um contato aqui perto Eu também não Eu também já fui nesse mapa Só que eu cheguei A outra A outra é buga 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 Esse cara não precisa fazer Eu tô meio lascado Boa Falta 3 A outra é burra Ela não veio nem aqui E o cara errou um milhão de vezes E esse cara errou um milhão de vezes Ah Fecharam a porta na minha cara Bora Bora Olha um duto Vamos ver se dá pra entrar Então como é que a gente faz pra escapar por baixo? Então como é que a gente faz pra escapar por baixo? Não Vamos perto, olha aí E ela saiu Ae Ae Não ganhou Ae 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 Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Eu vi que o Tagu se falou. Ai, que cagado. Vou de novo, né, cara? Cadê ele? O cara é bugado, velho? O cara é bugado, velho? O cara é bugado, velho? Eu não vou com o perau, já estou vazando daí. Pegar aquele cara, ele está fazendo um computador, se você me achar, cadê aquele cara? Eu estou indo para aí, eu vou matar essa menina, ela salvou o Gustavo. Eu tinha que pintar meu parceiro. Eu vou deixar você sobreviver, pode vazar. Pode vazar, pode vazar. Eu vi, você entrou pelo dito ali. E eu sei qual pode vazar, mas eu vou deixar você ficar livre. Sobrevivei um pouquinho, vai ver. Agora ele está ferrado. Toma! Levou! Mas ele não caiu! Que mentira é essa? Tua daqui! Tua daqui! Não é para tu salvar ele. Eu entendi. Pronto, fica aí. Quem foi que errou? Eu sei que alguém errou. Ah, foi pra lá. Eu sei que errou. Eu sei que errou. E bairrou. Tua daqui. Errou. Olha! 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 A gente vai ver aqui! Olha! Vai! Olha! Olha! Agora cadê Gustavo? Gustavo já sobreviveu por muito tempo! É! Eu vou treinar você! Então foi o que fez esse negócio! Ficou perto! Estou nessa linha, seu foco! Não mesmo! Eu fiz um monte! Ficou perto! Erei um outro! Ficou perto! Ficou perto! Estou saindo por um monte de risco! Aleluia! A Mármely A Mármely Não gostou A Mármely A Mármely Eu vou dar uma mistura A Mármely A Mármely A Mármely A Mármely A Mármely A Mármely O que? O que? O que? O que? Tem seguros? Eu sou uma menina, rapa Pera Deixa eu pegar você Bora Eu não sei palavrão no canal Vamos começar E aí 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 Ela saiu E aí Ela ficou puta, desceu umas três vezes E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não sei falar com o canal Caiu! Caiu! E aí Mais e nem que não é você! É o Jah! É o Jah! É o Jah! É o Jah! O Jah! Eu já não conheço Eu já não conheço A pergunta O preto Ah não Ah não, que não é esse? Tudo escuro Está tudo escuro pra mim Tá pronto, não tá enxergando nada Ainda bem, você é doido, o mapa é tudo escuro, não dá pra achar nada Ainda bem, você é doido, o mapa é tudo escuro Ainda bem, você é doido, o mapa é tudo escuro Ainda bem, você é doido, o mapa é tudo escuro Ainda bem, você é doido, o mapa é tudo escuro Ainda bem, você é doido, o mapa é tudo escuro Ainda bem, você é doido, o mapa é tudo escuro Ainda bem, você é doido, o mapa é tudo escuro Ainda bem, você é doido, o mapa é tudo escuro Ainda bem, você é doido, o mapa é tudo escuro Ainda bem, você é doido, o mapa é tudo escuro Eu não consigo ver nada, eu tô ficando escuro O mapa é tudo escuro Ainda bem, você é doido, o mapa é tudo escuro Ainda bem, você é doido, o mapa é tudo escuro